Pessoal, companheiros, pessoal que está mais distante, chega pra cá, vem aqui minha gente, pessoal que está mais perto da entrada aí dos forfões, chega pra cá pessoal, atenção os membros, atenção os membros da, pessoal que está aqui, rodadas de discussões acerca da tabela paralisal, aqui podemos também, os membros do chilex, os membros do interior, da capital, todos aqui, rapidamente. Bora, gente.